Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube Mas em riscos Então, desde já, eu peço clarecidamente Por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like O YouTube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social Compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Aquário Sem mais enrolação Vamos lá 3 Mega 3 na sequência Aquário De 20 de janeiro a 19 de fevereiro Aquarianos, tanto os homens quanto as mulheres costumam ver o sexo algo mais para se divertir, não levam o sexo a sério e não costumam possuir um forte desejo sexual. A mente, a intelectualidade e a inteligência podem atrair muito mais uma pessoa de aquário do que o sexo em si mesmo. Falante pouco reservados e brincalhonas. Muitas pessoas desse signo, sejam homens ou mulheres, encontram no sexo uma fonte a mais de troca e diversão, costumam ser meio desencanados com as regras sociais e por isso a fidelidade não costuma fazer parte de suas metas na relação. Quanto a posição sexuais, podem gostar de inovar, de experimentar coisas novas. Uma posição diferente como a marquesa, que deve ser praticada em uma superfície firme, pode ser uma opção. sentada, a mulher se inclina para trás apoiando as mãos sobre o sol, enquanto entende-se suas pernas sobre o peito e os ombros do parceiro. o homem senta embaixo dela com as pernas cruzadas e os braços para trás. Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e como o nosso combinado, senta o peito nesse like aí para fazer que esse algoritmo não recusa o nosso vídeo, que aí vai ser o maior transtorno, ter que entrar em contato com o YouTube para poder arrumar e se arrumar e aí você já sabe né, então me ajuda que eu trago mais conteúdo para vocês. Para mais vídeos como esse e esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio, muito obrigado e fui! Tchau!